Você acabou de perder o emprego ou está nessa busca há muito tempo ou simplesmente quer meter o pé na bunda do seu chefe? Bom, isso acaba agora! Nós acompanhamos cerca de 300 candidatos que também estão buscando emprego pela internet e a gente descobriu quais são os sites que mais entregam resultados. Quer saber o que a gente descobriu? Então assiste esse vídeo até o final porque o último site que eu vou apresentar para vocês é o que mais empregou pessoas no último ano. Seja muito bem-vindo ao Trevo Blog, meu nome é Leandro Moschini e eu sou especialista em educação corporativa e por aqui a gente te ensina ferramentas que nenhum outro canal te ensina gratuitamente. Tá duvidando disso? Eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima que te comprova que ninguém te conta esses segredos. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do Trevo e ficar por dentro, aumentar de verdade as suas chances de ser recolocado. Deixe logo o seu gostei aqui embaixo também que isso nos ajuda a chegar em mais e mais pessoas. Combinado? Sem mais delongas, vamos para o vídeo! Antes da gente começar a nossa lista, é importante vocês saberem que um dos materiais de pesquisa que eu usei para construir esse conteúdo foi uma pesquisa do LinkedIn que media a taxa de eficiência desses sites de vagas. Isso comprova que eles funcionam e qual deles funciona melhor. Dito isso, vamos lá para o nosso primeiro site. E para começar com o pé direito, eu vou falar da plataforma Indeed. A Indeed atualmente é o maior portal de vagas no mundo. Ele recebe uma média de 250 milhões de visitantes únicos por mês e posta uma média de 10 vagas a cada segundo. E são esses números que chamam a atenção de grandes empresas que querem criar parcerias com o Indeed. Empresas de grande porte que tem uma grande quantidade de vagas abertas simultaneamente acabam sendo o público-alvo dessa plataforma. Além disso, a plataforma também dá oportunidade para o candidato para que ele consiga fazer pesquisas salariais e comparar os salários das vagas que ele está buscando. Isso é muito importante para quem tem dúvida de como responder pretensão salarial, por exemplo. Então, a Indeed é para aquelas pessoas que estão buscando uma oportunidade, seja ela de nível operacional, tático ou estratégico, para grandes empresas. O segundo site aqui da nossa lista é o Trabalha Brasil. Para quem já conhecia antigamente, ele era a plataforma do antigo CINE, que foi desativado, Sistema Nacional de Empregos. Então, anteriormente, o Trabalha Brasil era uma empresa pública que passa a ser administrada por uma empresa privada. E, por esse fato, ele acaba sendo a maior plataforma do Brasil atualmente de vagas. Atualmente, eles recebem uma média de 5 milhões de visitantes por mês, além de ter uma base de vagas de aproximadamente 1 milhão de vagas cadastradas. O Trabalha Brasil tem um foco muito claro para vagas de início de carreira e vagas operacionais. Além disso, ela tem uma funcionalidade muito bacana que permite que você saiba quais são os cargos mais buscados pela empresa na plataforma e quais são as vagas mais buscadas pelos candidatos atualmente. Isso ajuda você a saber se a sua concorrência vai ser muito grande ou pequena para aquela oportunidade. O terceiro site que aparece aqui na nossa lista é o primeiro que figura no pódio um dos mais eficientes em contratações. Nós estamos falando do Infojobs, que é uma empresa que atua há mais de 15 anos aqui no Brasil e eles têm a incrível marca de 1 milhão de acessos diários. Isso é muita coisa para um portal de vagas. Além disso, eles têm 39 milhões de pessoas cadastradas no site. E isso acaba tornando essa plataforma muito interessante para as empresas. E esse é o foco do Infojobs. Eles investem muito na experiência de uso das empresas buscando candidatos. E é por isso que ela se torna tão eficiente. Atualmente, o Infojobs permite que as empresas criem páginas únicas dentro da plataforma deles para que as pessoas encontrem as empresas que elas querem trabalhar. E isso acabou chamando muita atenção das empresas e se tornou muito interessante. Até porque a política de cobrança deles para empresas é bastante atrativa. Lembrando que para o usuário ela é uma plataforma gratuita. Então, atualmente, o Infojobs carrega a marca impressionante de 13,4% de eficiência em contratações. Isso significa que 13% das pessoas que se cadastram no site conseguem uma vaga por lá. É um número impressionante. O nosso próximo site aqui dessa lista, ele figura também entre os mais eficientes no mercado. Porém, ele também aparece nas rodas de conversa como um site muito controverso. Isso acontece porque nós estamos falando da Cato. E muitas vezes os candidatos se perguntam se vale ou não vale a pena contratar. Afinal, ele é um site pago. Atualmente, a Cato tem uma base de cerca de 7 milhões de usuários cadastrados. Isso significa uma média de 4 mil novos currículos por dia. E além de ser uma plataforma muito buscada pelos candidatos, ela acaba sendo um ponto atrativo para as empresas também. Tendo em vista que buscam candidatos mais interessados em suas vagas. Porém, as pessoas perguntam se vale ou não vale a pena contratar os serviços da Cato. Ele possui um serviço de assinatura mensal. E, se nós formos responder em números, eu poderia dizer que sim. Afinal, a Cato está nesse pódium categorizando 16% de eficiência. Isso significa 3% a mais do que a plataforma que nós citamos anteriormente. É um número invejável para uma plataforma paga. Então, se você ainda se pergunta se vale a pena, os números falam por si só. Chegou a hora da gente falar do site campeão que mais emprega pessoas no Brasil. Mas, antes disso, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like aqui embaixo. E deixe o seu comentário. Me conta aí embaixo, qual dessas plataformas você já utilizou e se funcionou para você? E o nosso campeão isolado como o melhor site de empregabilidade é o vagas.com. Eles carregam um portfólio invejável, tendo como seus parceiros 70 das 100 maiores empresas do país. Além disso, eles possuem ao todo 3 mil empresas cadastradas na sua base. E eles recebem aproximadamente uma média de 900 mil visitantes por dia no seu site. E para vocês saberem, o nível de eficiência de empregabilidade do vagas.com alcança uma marca inacreditável de 20% de eficiência. Por se tratar de um site gratuito, essa marca é inimaginável. E ano após ano, o vagas vem crescendo como uma das principais plataformas de empregabilidade do país. O vagas também se destaca por ser uma das poucas plataformas de vagas que não atua apenas com o serviço de cadastramento de vagas e o link entre empresa e empregado. Eles também possuem serviços pagos como ferramenta para vídeo currículo, avaliações comportamentais e software de recrutamento e seleção. São serviços pagos que auxiliam o candidato a melhorar a sua performance na contratação. Bom pessoal, espero que tenham gostado da nossa lista. Eu vou deixar aqui na descrição todos os sites dessas plataformas que foram citadas por aqui. E não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário me contando. Você já usou algum desses sites? Conseguiu emprego através deles? Quero ouvir sua opinião, vou falar com todos vocês. Um forte abraço, te vejo no próximo conteúdo e tchau!